Com vocês, top composições das patroas, gente, as patroas do sertanejo, gira a vinheta! Tem que respeitar! Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser, mesmo... A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Milheiro Bento. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no Canal TV, né? O sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Gente, essa música não sai da minha cabeça. Se sai da sua, você me fala a receita, viu? Bom, agora já vai deixar o dedo no like aí, rapaz. Se você gosta de Mayara e Maraíza e Marília Mendonça, as patroas, né? Elas que estão lançando projeto novo. Elas estão no Grammy Latino com o projeto Patroas. As patroas estão dominando aí o mercado da música sertaneja. Então deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal. E segue a gente lá no Instagram, que tem muita notícia por lá. É isso mesmo, gente. Essa semana a gente foi convidado aí pra participar da coletiva de imprensa do projeto Patroas. Que é com a Marília Mendonça e Mayara e Maraíza. As duas artistas, né? Porque eu falo Mayara e Maraíza pra mim é uma artista só, né? Porque ela se complementa. É um projeto, né? É um projeto, une as três vozes e vão fazer, assim, vários shows ano que vem. E vai ser super legal, porque a gente já viu a estrutura da coletiva de imprensa, que foi lá no Allianz Parque. Elas entraram cantando a música Todo Mundo Menos Você. E foi, assim, sensacional. Arrepiou tudo. Inclusive, agradecer aí as meninas pelo convite, pelo boné, ó. Potiguar. Potiguar tava dando uns bonézinhos lá. Se quiser patrocinar nós aqui também, Potiguar. Dando uns chocos também, né? E um beijo pra Silvia, ela do Textos Mais Ideias, assessora das meninas. Tamo junto. Vamos começar com a música Quero Você Do Jeito Que Quiser. É uma música que foi lançada, né, na live do ano passado. Elas três fizeram uma live, né, gente? A gente tava no período de isolamento. Era só assim que dava pra ver as meninas cantando. E aí elas lançaram já o primeiro EP do projeto Patroas. Essa música já contém 193 milhões de views no YouTube. E foi a música de trabalho aí da live que foi gravada. O projeto já continha composições das meninas com outros compositores. E também regravações de grandes sucessos do sertanejo. Porrada demais essa música. E elas falaram na coletiva também que essa música é antiga, né? Já passou por muitas mãos aí, né? E elas resgataram aí essa composição que foi escrita há muito tempo atrás. Próxima música, 10 de setembro. Eu e a Juliana, né? A gente era nosso xodózinho. Porque a gente escutou a música em 2016, essa música, né? Ela que é a composição da Marília, Mara Enza, Juliano Tchula e Elcio de Carvalho. Grande abraço aí pro Tchula e o Elcio de Carvalho também. Excelentes compositores. Caras boníssimos, assim. E compõe demais, né? Essa música de 2016, pra mim, é uma música que poderia ser aproveitada e um novo projeto, porque é uma música muito boa. Eita, gente. A gente escutou a Gui em 2016, mas ela pode ter sido feita há muito tempo atrás. Antes ainda. E eu tenho certeza que ela passou na mão de muitos repertórios aí. A Marília mesmo falou que tinha muita gente que não apostava nessas músicas. E elas resgataram, então, colocando nos projetos atuais. Isso tá fazendo muito sucesso, né, gente? Liguei pra te dar parabéns. Quero que você fique bem. Próxima música. A culpa é dele, gente. Essa música, ela não fez parte de nenhum projeto das patroas, mas foi de um projeto que é agora, que são elas. Teve a parte 1, que era só músicas da Marília Mendonça, no jeito acústico, né? E a parte 2, que era da Mayara e Maraíza, e teve uma faixa que conteve aí a participação da Marília Mendonça. Essa música em composição só da Marília Mendonça fez muito sucesso. E assim, gente, tem as crônicas sertanejas, né? As histórias que o pessoal conta, fala que a música, ela é uma história real, né? É baseada em fatos reais da amizade entre a Marília e a Maraíza, e um amor dividido entre as duas, né? Então, assim, gente, são coisas que a gente não pode afirmar, é... Toda hora que a gente vai pra Goiânia, a gente conta uma história diferente. Boatos, boatos. Crônicas, crônicas, fábulas, né? Confere aí, a música é muito boa. Turma, a próxima música, Todo Mundo Menos Você. Vou te falar que essa música, ela tem um tchan diferente, podemos dizer. Aquela música que tem uma qualidade, assim, é incrível. E a composição da Marília, junto com a Mayara e Maraíza. É uma música que vai ser, sem dúvidas, a de abertura, né? Até porque elas estão trabalhando essa música, vai ser de abertura do festival. Por quê? A gente foi na coletiva de imprensa e elas entraram ali na coletiva cantando essa música. Foi um momento surreal. Se você quiser ver este momento, eu tô colocando as imagens aqui, porque o áudio aqui no YouTube, a gente não pode colocar a música inteira por conta de gravadora e tudo mais. Mas confere lá no nosso Instagram, que tem esse vídeo surreal dessa música, que pra mim é sensacional. Essa música, gente, é a nova aposta das meninas, né? Pra quem não sabe, já tem quatro datas confirmadas pro show das patroas. E pelo que a gente ficou sabendo, vão ser mais de três horas de show, tá? Então, essa música com certeza vai estar no repertório forte. Ela é muito dinâmica, muito rica, bem produzida. Eu acho que a produção dela é simples, mas a voz das meninas, o dinamismo da voz é o que complementa, é o ponto alto. É, eu acredito que essa música explora muito a parte vocal das meninas, né? Mostra que quem separa as meninas das mulheres aí nessa música aí. E as meninas colocam pra gerar mesmo nessa música. Principalmente ao vivo ali, porque a gente vai pensar. Nossa, gente, é muito boa a sensação. Ah, no estúdio, qualquer um canta, mas as meninas ali a gente viu ao vivo no pelo que as meninas mandam muito mesmo, cantam demais. Se a gente tiver a oportunidade de ir no show das meninas ano que vem, por favor, vão, porque só a gente escutou uma música ao vivo ali e já deu um arrepio, assim, no peito. Você se sentir orgulhoso pra fazer você se apaixonar por mim de novo. A próxima música é a música Uma Vida Mais, que é uma versão, gente, em português, da música Listen to Your Heart, que é uma música já antiga, né? Eu conheci ela na versão em inglês e as meninas fizeram a versão em português que eu gostei muito, ficou muito legal. Geralmente, quando tem versão assim, eu acho brega. Mas essa versão eu gostei, eu achei que combinou muito bem. Caramba, como que é o nome? Deixa eu tentar falar, porque você falou muito perfeito. É... Listen to Your Heart. Essa música, né, a versão foi feita pela Marília, Maraíza, Gabriel Agra e Juliano Tchul. Eu gostei bastante, ela tá no projeto do Patroas 2020, né? Então, compôs ali o repertório das meninas, eu achei muito legal. E esse time de compositores, antigamente, eles escreviam muitas músicas juntos, né? Eu acho que foi um momento muito legal desse grupo, desse time de compositores. O Tchul e o Agra também, a gente teve contato com eles. São pessoas... extremamente legais, assim, legais. Você sente uma boa... Uma vibe legal, né? Então, eu acho que poderia voltar a esse equipe, a esse equipe de composição. E o legal de elas pegarem músicas antigas é que talvez os compositores já até tinham esquecido. Ah, essa música aí não vai mais pra frente. E do nada apareceu num projeto em 2020, assim. Doideira. Próxima música, Você Nem é Tudo Isso, das compositoras Maraís, Amarilha, Tchula e Elcio de Carvalho. Tem que respeitar o Tchula, hein, tá? Na maioria das músicas, confere aí. Você não me engana, conheço sua fama, tá acostumado a sempre dominar. Agora vamos para os bônus. Não participa do projeto Patrôs, porém, composições das meninas, composições de sucesso. Vamos lá com Cuida Bem Dela, gravada por Henrique Juliana. Essa música é da Maraísa, Amarilha, do Tchula e do Daniel Rangel. Gente, facada no peito, né? Fala sério. Puta. Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela. Outra porrada, Ser Humano Anjo. Tem composição de Marília Mendonça, Mayari Maraísa e Paula Matos. Essa música fez muito sucesso com a Paula Matos e também com a dupla Matheus e Cauã. É uma excelente composição. Cara, é surreal, assim, a qualidade das meninas compondo, né? A gente vê pelas músicas que elas gravam, que outros artistas interpretam. Tem que tirar o chapéu mesmo. Além da interpretação da composição das meninas, talento puro, velho. A próxima música, Maneira Errada, gravada por eles, né? Os consagrados, Jorge e Matheus. Composição da Marília Mendonça, Mayara, Michel Alves e Juliano Tchula. Um abraço aí, Michelzinho. Grandes compositores. Se eu te deixo livre é porque te amo. A gente não precisa fazer nenhum plano. Quando todos... No dia do seu casamento, na igreja eu vou intercorrendo. Ai, amor, você nasce como um cantor aí. Até para ver. Próxima música, no dia do seu casamento. Uma das primeiras músicas, assim, de sucesso, podemos dizer, do primeiro álbum ali, da Mayara e Maraíza, desculpa. Composição do Tchula, da Maraíza e da Marília. Legal destacar também o papel aí da Maraíza, chamando nas composições, né? Sempre presente, né? Sempre presente. Tem que tirar o chapéu. No dia do seu casamento, uma excelente também composição. Cara, e é muito louco isso a gente ver, né? São composições, não são composições chicletinhas, sabe? São músicas fortes, músicas com conteúdo. Pensadas, né? Músicas pensadas com melodia, então... E músicas que não seguiam muito as tendências, gente. Porque elas eram mulheres que estavam começando ali na carreira musical de intérpretes. Então elas criaram a própria identidade delas. Do nada, né? Do zero. Tiveram que criar realmente. Então são músicas que vocês não encontram nada igual antes. Depois aí, né? Aí tem que ter a tendência, vai todo mundo atrás. Confira o trechinho. No dia do seu casamento, na igreja eu vou entrar correndo, que se explora... E aí, turma, o que vocês acharam desse vídeo? Estamos voltando aí com esses vídeos, podemos dizer, dessas curiosidades, composições. Vamos ver se a gente traz mais essa mistura aí de artistas pra fazer um vídeo diferente. Eu gostei, eu gosto muito de gravar esses vídeos. Muito bom, eu gosto demais desses vídeos de curiosidades. Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E, ó, tchau, obrigada, apertando o botãozinho vermelho. Fala! Fala!